Vou passar os ingredientes, ó, facinho, hein? Piscou, acabou. A gente vai usar três ovos, uma lata de leite condensado, uma garrafa de leite de coco e uma colher de sopa de amido de milho. Pra calda, uma xícara de açúcar e meia xícara de água. Só isso. Só? Impossível. Que impossível. É, são pouquinhos, ó. São quatro ingredientes no pudim e dois ingredientes na calda. E não tem como dar erro, né? Não. Significa que é só você. Você fizer uma grande bobagem, né? Significa que é bem barato. É que liga mesmo, né? O que é? Exatamente. Olha como liga. Aqui, ó. É que aqui tá no timer. Aí, quando chega no zero, ele desliga. Vamos ligar esse e esse. Gente, esse pudim tem uma textura legal. Você viu como ele não tem furinho, né? Ele é todo compactado, bonitão e bem gostoso. Porque o leite de coco dá um sabor incrível pro pudim. E o legal é que você consegue depois ver o quanto que parece ser uma receita simples, mas ela tem um sabor que parece que é algo super complexo de ser feito. Eu tô ligando. A cara já tá enrolando porque ela tá perdida com o fogão. Não é. É que o chefe apertou o timer. E se eu não desligo o timer, na metade do processo o fogão vai desligar. Sim. Ia estragar todo o meu. E aí, pra desligar o timer, porque o fogão é inteligente, pra não fazer barulho, eu fiquei só segurando. Resumindo as apertinhas. E você tinha que contar. É, porque tava pra ver no ar. É. Eu só inverti aqui. Ô, Cátia, por que que tá furo no pudim? Pode explicar? Mas esse pudim não dá pra ter furo porque não tem leite, né? Mas por que que fica furo? Tem gente que faz com furo. Que faz o pudim com furo? Ah, é no tempo que bate ele também. Você bateu um pouco menos, um pouco mais. É. É entrada de ar. Você coloca, tem gente que coloca um pouco de leite em pó, eu às vezes coloco, fica bom também. Olha, fica bom. Ah, pode dar furo, mas quanto mais você bate, mais furo. Mais furo. E se botar aquele negócio de morango que a gente usou ontem? Pode? Em pudim? O quê? Aquele negocinho de morango. Ah, de pudim? Pode, vai ficar bom, né? Legal. É aquela mistura para bebida láctea sabor morango. Sabe? Ó, vamos fazer a calda primeiro, né? Primeiro eu vou fazer a calda, colocar uma xícara de açúcar. Tá. Meia xícara de água. Açúcar é água. Aqui, a calda você vai mexer uma vez só e depois deixar, não pode ficar mexendo muito. Porque senão ela cristaliza, né? Isso. Ela fica toda cristalizadinha. Gente, daqui a pouco tem aqueles bolos incríveis para a gente provar, hein? Ó. Tá, mexeu. Misturou bem o açúcar com a água, vai deixar agora ele ferver. E esqueço. Esquece. Até ficar na corzinha certa. Isso. Você já tem um aqui, né? Então, eu já tenho um que já tinha feito mais cedo um pouquinho, eu vou deixar agora ele dar uma esquentadinha. Só uma derretidinha. Hoje já se acha o leite condensado sem lactose, fica a mesma coisa. Tem light, sem lactose, tem muita opção, né? Tem todo tipo. Eu peguei na internet outro dia um leite condensado sem açúcar. Que diferente. Eu vou fazer para ver se dá certo. Possível. É com adoçante. Fica bom? Vou fazer. Eu vou fazer. Pela textura ficou bem próximo. Claro que igual, igual. Nunca fica. Nunca vai ser. Mas, gente, isso para quem tem algum problema como diabetes, que não pode consumir. Sim. Então, uma bolsa. É uma bolsa. É uma bolsa. Ah, é. Eu esqueci que você lambe tudo. É uma garrafinha de leite de coco de 200 ml, né? Aquela menorzinha. Então, o que ajuda também ele a ficar mais consistente, eu coloco uma colher de sopa de maizena. Ah, de amido de milho? Isso. Que ele vai deixar mais compactadinho daquele jeito, né? Exatamente. Aí vai três ovos. Três ovos. Ai, peraí que o açúcar aqui já está fervendo tanto que ele está queimando. O fogãozinho é federal. Esse aqui, isso é bom. Eu vou cuidar dele fora do fogo aqui, ó. Para ele derreter. Ó, vou quebrar o ovo aqui numa vasilhinha. Primeiro separada, ao invés de quebrar direto no liquidificador, que se tiver algum com algum problema. Mas se eu quiser fazer, vai um dobro de receita, para ficar mais alto. Pode? Isso, pode fazer também. Pode. Como é que a gente vivia sem esse pão duro, né? Antigamente. Não é? É, rastava com o dedo. É. Tira tudo, né? Aproveita tudo. É, aproveita tudo mesmo. E agora os três ovos e bate. O coco você bate também ou não? Não. Tá queimando? Tá não. E o legal é que é tudo simples. Vai tudo no liquidificador e tchau. E tchau. Ai, né? Nossa, você tá me chamando. Olha, hoje você tá aprontando. Quebrou a taça, vira o banco. Vai quebrar a gente. Ei, lasqueira. A Karine fica me mandando coisas. Olha, já derreteu. Já tá bom. Vou deixar aqui pra ti. Agora é só liquidificar. Ai, que cheirinho. Ele faz assim, ó. Você põe aqui, ó. Feio bom, né? É forte, você viu? Ali no fundo eu fui esquentar uma, foram cinco minutos. É, aqui demora. Valcina é um tontão. O que é isso? Não, eu tava falando com a Kaká. É. O que? Você manda ela de tontona. Liga o liquidificador de novo. O que você falou? Você falou o quê? Falei, Valcina é um tontão. Veio na hora que desligou o liquidificador. Olha, Valcina, depois. Tipo, o professor linguista. Por que você falou que ele é tontão? É pra fazer a piada mesmo. Ó, vou colocar aqui agora o caramelo de apoio. O caramelo. Eu no seu lugar não deixarei comer o pudim. Eu também não. Você é o dono do pudim. Valcina, Valcina. Não deixa mesmo. Você não pode ter tão carrasco. Como dono do pudim, eu não deixarei ele comer. Mas eu não quero influenciar você. É, como o dono do pudim, mas amigo, pessoa companheira. Que faz meditação, calminha, eu daria pro próximo. Ah, então pode ser. Ó, colocou a calda de caramelo na forma. Não precisa nem passar na lateral? Não. Não mesmo, né? Quanto tempo ficar pronto mesmo? A calda, depende desse fogão aqui. Eu acho que vai uns 5 minutos. De casa vai uns 15. Esse é muito forte. Muito forte, ó. Então a... O coco você não mistura aqui, não? Não, não vou misturar aí, não. Ele não vai coco aqui, tanto é que na receita não tem. Então o coco eu trouxe mais pra decorar junto com o doce de leite. Pra decorar lá. Ah, não. É, leite de coco. Mas eu vou ver o coco ali, eu falei, acho que vai fazer uma outra versão, né? Se quiser fazer ele mais alto um pouco, ele fica também. Só como ele é mais concentrado essa massa, ele vai ficar muito tempo no forno, entendeu? Tá, por isso que você faz mais baixinho. Isso, ele fica, ó, esse vai ficar um pouquinho mais alto que essa forma era menor. Tá, a outra é maiorzinha. Isso. Vou assar em banho-maria? Vou assar ele em banho-maria com papelzinho alumínio em cima aqui. Ah, você põe papel alumínio pra cobrir a assadeira. Tá aqui atrás o papel alumínio. Tá aqui e põe o água, metade da assadeira e leva o quanto tempo? Então, ele vai ser o seguinte, esse aqui que tá um pouco mais alto vai ser uns 50 minutos. 50? Aquele foi 40, tá? Mas esse aqui vai ser uns 50 minutos no forno. Seu especial palitinho sai sequinho, tá bom? Sequinho, isso. Mas a geladeira, né? Aí põe pra gelar. É, depois põe pra gelar uns 15 minutinhos e ele já solta. Temos o nosso ali, vamos comer. Vamos. Então, vamos comer essa delicinha. É porque eu não experimentei, eu tô com uma vontade muito grandona de comer. Ninguém experimentou, não foi só você que não experimentou. É, se mira fogo. É, eu não experimentei. Ô, Flora, bota o outro no forno pra gente levar pra casa depois. Eu vou pôr aqui. Eu e a Flora vão sair hoje juntos de novo. Tu é fogadinho? Vocês vão sair juntos de novo? Mas depois ele quer casar comigo, Kátia. É que de repente eu posso casar com a Flora. Cala a boca. Eu tô falando que ele tá assanhado. Nossa, que isso, gente. Passa seu prato lá. Ai, Pedro tá perdendo a oportunidade de ficar quieto. Ai, gente. Só dar um pedaço bem grande pra você enquanto comer, sossegar eu faço. Kátia, a Solange te mandou um beijo, tá fazendo aniversário hoje. Beijinho pra Solange. Parabéns, Solange. Muito bom, ela assiste sempre a gente. Muito. Quando a gente serve ele no restaurante, o que a gente faz? No prato, a gente coloca mais um pouquinho aqui dentro da calda. E aí coloca um coquinho ralado em cima. Por cima também. Ah, gente, hoje é aniversário também dos Justos. Ai, que legal. Parabéns aos Justos. Qual é o nome do seu filho? O Davi faz aniversário hoje. Parabéns, Davi. Filho do Diegão, fofinho. Filho do Diegão, cabeção. Tem que estragar tudo, né? É Diegão, cabeção. É Diego. Coisa feia você. Obrigado, chefe. Mas é que a gente é amigão, eu, Diegão. É, amigão. Repara quando a gente fica quieto é que a gente tá trincado de vergonha. Sua, sabe onde se enfiar. É. Olha aqui, vamos ver o pudim como ficou. O meu não tem coco. Você fala demais. Nem doce de leite. Tá ótimo. Que sabor. Fica maravilhoso, tá tão friozinho, né? Nossa, amigão. Nossa, arrasou, viu? Ele fica... Eu quero. A massa lembra até aquele pudim de pão, né? Nossa, mas é bem melhor. E tem um gostinho no pudim do coco também, né? Não é muito forte. É o leite de coco. Muito bom. Nossa, amigão. Quem quiser conheça suas delícias lá em São Francisco Xavier. No restaurante Beco Santo, lá no centro, na avenida principal, só tem uma, né? É. Só tem uma rua mesmo. Lá no centro, Beco Santo, quiser procurar alguma coisa minha no Instagram, tá Valci Rodolfo, tá? É só entrar em contato, se precisar de alguma coisa. O Instagram, qual é? Valci Rodolfo. Rodolfo? Rodolfo. Valci Rodolfo. Nome de ator de filme mexicano? É, não é? Só Valci Rodolfo, não quer novela. Novela mexicana. Obrigada, arrasou. Final beijo. Obrigado. Todos lá são pro Xavier. Gente...